Tudo bem? Bom dia, professora. E aí, todo mundo bem hoje? Tranquilo? Oi, professor. Oi, professora. Tudo tranquilo, carinha de sono, né? Hoje tá meio friozinho. Né, Ju? Sim. E aí, alguma novidade? Todo mundo tranquilinho? Todo mundo... Não, eu acho que tá tudo normal. Professora, eu só tive que mudar de lugar por causa que... Minha roupa... É, professora. ...fazer a roupa no... É, professora. Oi, oi, Fê. Sabe a atividade do outubro rosa? Eu posso marcar como concluída que o class eu te mandei pelo WhatsApp. Porque senão... Não tem problema, não tem problema ficar... É, fica aberto lá. Professora controla quem me mandou, tá bom? É que lá o controle é bem melhor, né? Lá é tipo... Fica um documento, né? O certo é mandar por lá mesmo, tá bom? Mas aí quem, às vezes, não tiver conseguindo, não tem problema, tá bom? Não tem problema. Qualquer mancada da professora aí, ah, você não me mandou, vocês me falam, ei, te mandei, tá bom? Pelo WhatsApp, porque eu olho por lá. Aí, às vezes, eu esqueço quem me mandou, mas aí eu já vou anotar tudo, tá bom? Quem já me mandou, tá? Oi, meu anjo. Você viu minha atividade aí do outubro rosa? Qual que é a importância? Você viu? Eu vi. É uma coisa que eu ia falar pra vocês, né? Eu pedi digitado, né? Muitos me mandaram por escrito, tá bom? Então, meus anjinhos, vocês têm que prestar atenção no que tá escrito lá, no que a professora fala, tá bom? Eu não pedi pra fazer de novo, tá? Eu não pedi, mas aí a nota vai ser um pouquinho, bem um pouquinho diferente, tá bom? Certo? Tá bom? Vou ter que prestar atenção no que a Pro tá pedindo. Certo, anjo? O Anjo, o Natan tá me mandando uma mensagem aqui, deixa eu ver o que é, peraí. Aí a gente já vai começar a nossa correção, tá? Deixa eu ver o que o Natan tá querendo aqui. Vamos ver se ele responde, tá bom? Eu não entrei. Tá. Deixa eu marcar o... Peraí, tá? Pronto. Vamos lá, meus anjos, Natanzinho, tá entrando. E aí? Quem vai começar a me mostrar e me falar sobre o seu slogan? Vocês capricharam? E aí, turminha? Vamos lá, então. Eu vou escolher, então, né? A Pro vai escolher. Professora, eu não vou poder, porque... Oi. Vamos lá, vamos escolher, hein? Não vou poder falar com... Eu vou abrir as câmeras aí que a Pro vai escolher. Então, vai. Vamos lá, Júlia. Você fez lá o slogan, criou um produto... Professora, eu não pintei, tá? Tá. Tá bom. Vamos lá, Ju. Aqui, Pronto. Não sei se dá pra ver. Dá, dá. É um cupcake? É. Será que delícia? Tá bom, Ju. Deixa eu ver, Ju. Tá bom. Agora, lê o que você escreveu aí do seu cupcake. Eu escrevi. Loja da Dona Nena. Cupcakes, bolos e doces. Pra sua vida tem mais sabor. Boa, Ju. Ai, que delícia. Tá bom. Eu compraria, porque eu adoro doces. Tô legal, Ju. Tá bom. Vamos lá, Augusto. Mostra o seu. E fala o que você escreveu. Professora, aquela matopeia, pum, que simula, que escreve explosão. Tem gente que usa, tem gente que usa pra outra coisa, que é, por exemplo, quando tem uma boa ideia ou algo que resolve alguma coisa, vai falar, pum, é isso. Tá bom. Sabe? Aí eu coloquei assim, pum, quem disse que dinheiro não nasce árvore? As sementes da vida. As sementes da vida, a árvore que ajuda na sua riqueza. Aí tem uma semente aqui, ó. Calma aí. De 100. Não sei se dá pra ver. Ai, deixa eu ver. Deixa eu ver a imagem. Ai. Boa, né? Poxa vida. Acho que não vai dar pra ver, porque tá ao contrário, mas é uma sementinha aqui, assim, ó. Não, um pouquinho, tá. Dá pra ver um pouquinho. Tá bom. Aí tem uma nota de 100, assim, dizendo. Tá bom, Augusto. Ficou legal. Vamos lá, André. O que você colocou? Não, professora. Eu não consigo ter chamado, é legal. Você não fez? Não fez. Não? Tem que fazer, André. Depois você me manda, tá bom? Claro. Tá, tem que me mandar. Era só isso que era. Era a página 22 de 23, né? Ixi, tá tão baixinho o seu som. Depois você faz. Era a página 22 de 23, né? Não, era só o slogan da página 23, André. Ah, a 22 a gente fez na sala, né? É, essa aqui já tinha começado, né? A gente fez junto. Era só o slogan, não fez mesmo? Não. É, o André, você tá deixando aí muita coisa pra trás, aí. Tem que se atentar nas coisas, tá bom? A professora tá tendo que cobrar você de várias coisas, meu anjinho. Então, tem que ficar mais atento, tá? Enquanto o pessoal vai falando, dá pra você ir fazendo esse seu slogan, tá bom? Tá bom? Então, vamos lá, André. Vamos ir fazendo aí. Pedro, e aí? Pedro, e o seu? O Prô, eu escrevi slogan. Só tô fazendo os desenhos aqui. Então, eu vou falar depois. Era pra fazer isso, né? Era pra ter feito. Você também, Pedro. Eu tenho que cobrar muitas, mas você as atividades, Pedro. Você tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade, tá bom? Eduardo? E você? Edu? Pronto, aqui. Peraí, que eu tenho que pegar meu livro, ele tá lá em cima. Mas, Eduardo, entra em aula sem livro, assim tá difícil. Tá bom, vamos lá. Tá bom. É só pra não atrasar muito. Luan, você fez? Professora, ele era pra hoje, né? Sim. Ah, tá. O meu, professora, era pra fazer, tipo, uma coisa pros outros comprarem, né? Isso, isso. Mais ou menos isso daí, com slogan, né? Uma propaganda, um produto, uma coisa inovável. Então, era, eu fiz, tipo, uma varinha de... Não é uma varinha de pescado. Você tem que me mostrar o desenho. Ah, tá, o desenho eu não fiz, não, professora. Não. Ai, sexto ano. Professora, eu não encontrei o livro que rimasse, mas eu posso mostrar? Não, peraí, eu tô falando... Deixa eu falar com o Luan, depois daí você fala o seu... O João. Tá, Luan, o que que você fez? O desenho eu não fiz, mas é tipo uma vara, uma varinha. Você pega, você aponta pra alguma coisa, aí você faz, tipo, uma máscara. Tá bom, tá bom. É, tinha que ter feito, né? Porque não dá pra entender o que que é. É, pra você vender o seu produto, você tem que demonstrar, não é? Você só falando, você não vai conseguir vender, tá bom? O meu desenho não ficou nem um pouco bom. Tá, deixa eu ver o seu desenho, então. O que que você fez? Me explica, Fê. É uma propaganda de comida. Tá, deixa eu ver, então. Eu escrevi, ficou muito feio. Tá bom, Fê. Eu tentei fazer uma costela. Tá bom, deixa eu ver. Deixa eu ajustar a câmera. Aqui, professora. Tá bom, agora me explica o que que é, pra você tentar vender seu produto. Eu fiz um slogan mais tipo, ó, foi assim, ó, costelas, costelinhas, gostosas e quentinhas. Tá bom, tá, Fê, tá bom. Paloma, e o seu, Paloma? Meu desenho ficou ruim. Tá, não, tá bom, Fê. Tá bom. Tem que pensar melhor. Ó, Prô, eu não pintei. Tá bom, Paloma, deixa eu ver. Nossa, bonitinho, o que que é? É uma loja de roupas, é a loja de roupas da Paloma. Camisas, vestidos e saias. 50% de desconto, é o desenho é uma saia, um vestido e uma camiseta. Tá bom. Mas, ó, tinha que ser, no caso, meu anjinho, tá bom. Mas um produto diferente, tá bom? Tentar criar um produto, mas tá bom, dessa vez tá bom. Tá bom? Vamos lá, vai, John Brian, e o seu? Eu fiz o... Eu não consegui desenhar, mas era... Eu não sei se você conhece, é aquele sofrido da marca do Tigre, não tem? Tem, tem, conheço. Levanta um pouquinho o seu caderno, meu amor. Tá, tá, tá bom. E aí, o que que você compra no slogan? Eu vou ser só até de flex. Uma delícia para todo ponto. Tá bom. Eu tinha que criar um produto novo, tá bom? Não alguma coisa que já exista, tudo bem? Vai, você fez na... Eu já posso falar agora? Professora, posso falar? Peraí, aí você vai esperar todo mundo falar um pouquinho, tá? Pera um pouquinho. Natan. Tinha esquecido, professora, de fazer. Eu não sei. Tá, Enzo. Eu pensei que o slogan tinha que criar com... A manatomia, não é? Entendi, Enzo. Não, não, esquece, esquece. Bom, chegou o novo sofá-cama, que se transforma em armário, para a sua vida ficar mais confortável. Tá, e o desenho? Ficou bem feio, mas eu vou mostrar. Gente, não tem problema ficar feio. A gente não tá na aula de arte, a gente... Ah, tá bom, tá bom. É só para demonstrar o produto, tá bom? Não tem problema. A professora, se você ver os desenhos da professora também, fica de costas. É só para, né, encher o quadrinho aqui, qualquer desenhinho. Tá bom. Vamos lá, então. Fala, André. Ó, professora, eu coloquei assim, a nova... Você fez? A nova era de pesca, a melhor. Pesca é o primário. Eu não estou te ouvindo, né, gente? Oi? Não estou te ouvindo, eu queria ver o desenho também. Tá, eu vou abrir a câmera. Pera aí, eu posso falar primeiro isso? Logan? Pode? Não, mostra o desenho, aí a gente... Eu olho, aí dá para entender melhor. Você falou o slogan, aí fica mais legal. Tá? Aqui, ó. Tá, tá, agora me explica. Eu coloquei assim, a nova era de pesca, pesca é o tomático. Tá, tá bom, tá. Poderia, tá bom. Muito bom. Você tem que usar mais a imaginação, hein, serem mais criativos, tá bom? Mas tá bom. Tá bonito, tá bom. Vamos lá, Eduardo, você se achou aí, Edu? Ah, pronto, eu consegui pegar tudo. Tá dando para ouvir? Sim, sim, você fez a atividade 7? Fiz. Tá bom. Só que, pro... Só que, pro... Eu não pintei ela. Tá bom, sem problema. É... É... Mostra, dá para mostrar? Abre a câmera. Peraí, peraí. O nome é... É... Suor, o nome da marca. As chuteiras mais rápidas do mundo. Deixa eu ver a imagem, dá para ver como que ficou o seu slogan aí, com a imagem, bonitinho? Consegue abrir? Peraí, é que eu tenho que arrumar aqui, senão minha mãe vai ficar brava. Então deixa, Eduardo, deixa. Tá bom, é uma cafeteira o quê? É uma... Tem de cafeteira, hein, professora? Uma chuteira o quê? As chuteiras mais rápidas do mundo. Tá bom. Tá bom. Quem mais aí que eu me chamei? Eu. Pedro? Fez agora, Pedro? É. Sim, pro... O Pro, eu vou falar primeiro o slogan e depois eu mostro, tá? Não, primeiro você mostra e depois você lê o slogan. Tá bom. O Pro... Ó. Eita, calma aí. Deixa eu virar aqui a câmera rapidinho pro... Droga. Tá dando para ver bem? Mais ou menos, tá? O que que é? É uma... É uma... É como se fosse uma vara de pesca, só que é pra brincar com gato e cachorro. Aí é assim. Nova vara de pesca é para brincar com cães e gatos. A bolinha é para cachorro e a pininha é para o gato. Tipo, você pega assim, você pega assim a vara, você joga lá, o cachorro corre e ele traz. E o gato você só fica fazendo que nem barbante. Tá bom, tá bom, tá bom. Legal. Mais alguém aí? Pronto, pronto. Vou mostrar só o desenho aqui. Tá bom. Ah, tá bom. Legal a chuteira. Tá bom, bonitinho. Tá bom, Du? O Pro... Agora dá para ficar com a câmera aberta. Tá bom. É... Você nem falou se você ia comprar ou não. É verdade. Olha... Ah, eu gostei. Gostei de novo. Achei... É... Achei a maioria interessante. Tá bom? Compraria... Acho que a maioria. Tá? Gostei. Só que assim, vocês têm que ser mais caprichosos. É... Daria tempo de pintar. Tá bom? Fazer bonitinho. Né? Dez minutos para pintar. Era um exercício só. Tá bom? É... Então, é isso que eu gostaria de vocês. A professora falou... Gente, faz o desenho. Pinta bonitinho. E... Alguma coisa, né? Inovadora. Tá bom? E eu sei que vocês conseguem ser mais criativos. Fechou? Então, dessa vez, eu não vou comprar de nenhum para ninguém ficar com ciúmes. A próxima vez, vocês vão caprichar. Um pouquinho mais, tá? Tá bom? Porque ninguém pintou. Né? Daria para até olhar na internet o desenho. Sei lá. Não sei. Tá? Tá bom. Teve gente que fez agora, correndo. Então, é o que eu espero de vocês. É mais capricho, mais responsabilidade e mais comprometimento. Tá bom? Fechou. Vamos fazer aqui o oito. Da página 23, né? Seguindo. Vamos lá. Vamos olhar essa família aqui, né? O pai, a mãe, o filho e a filha, todo mundo aqui de manhã, escovando o dente, todo mundo feliz, aquela carinha de sono. Vamos ver agora o que que tá pedindo aqui. Suponha que a imagem ao lado faça parte de um anúncio publicitário para venda de creme dental, né? Creme dental é pasta de dente, né? De determinada marca. Faz de conta que não tem nome ainda essa pasta. Vocês vão inventar o nome. Certo? Então, sejam criativos. Não pode ser Colgate, Colinos, sei lá. Tem Sotinho? Já tem. Invente um nome diferente, né? Aí, depois você vai fazer o quê? Colocou o nome? Beleza. Na B, vocês vão fazer assim, né? Cria um slogan, né? Um slogan para vender essa nova pasta de dente, né? Tá bom? Incluindo o nome da marca inventada. Então, você vai criar o slogan com o nome da marca. Bem bonitinho. Esse não precisa desenho, não. Então, a A é o nome do creme dental e a B é o slogan com o nome bem bonito. Eu vou dar... Pode ser qualquer nome, professora? Que a gente invente. Não, não é um nome que já exista, né? É uma nova... Não, para a gente inventar. Sim, qualquer nome que você acha que tem a ver com pasta de dente, tá bom? Você não vai colocar, por exemplo, algo relacionado ao carro, tudo bem? Relacionado. Tudo a ver, tá bom? Com pasta de dente. Então, poderia ser pasta dental? Não, André. Um nome. Um nome para pasta de dente. Não tem, por exemplo, a marca lá. Sensodine. Não tem Colgate. Não tem Colinos. Oral B. Oral B. Então, um nome assim, tá? Foi pra gente, mas esse nome não tem nada a ver com de covardente. Ah, mas... Ah, não sei. Ficou estranho, André. Tenta colocar um outro nome, tá bom? Vê se você consegue colocar uma outra marca. Tá bom? Eu vou dar uns minutinhos, tá? Tá bom. Obrigado. 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 Pode colocar o preço também, professora? Não precisa. Não precisa. Nesse caso aí, não precisa o preço, tá bom? Porque é um slogan. Não é um anúncio de venda, tá bom? Igual a gente já fez, né? Então, o slogan é um anúncio de venda, tá bom? Saúde. Tá, Natan? Pode ser. Você colocou. O nome tá bom também, Natan. Pode ser. Professora, como você escreve, Cari? É C-A-R-I. Assim mesmo? Cari. É, Cari. Tá. É acento, eu falei, Cari? Ah, eu tenho o primeiro no A. No A. Cari. Não, não tem, não tem acento, não. Cari. Cari. É estranho, né? Esse nome, né? Não é? Tem acento. É muito estranho. É muito estranho. Tá grifada, Ju. Tá grifada, Ju. Opa, eu acabei o meu. Tá bom, tá. E a galera aí, como é que tá, gente? Pra gente... Eu já acabei. Eu também, tá. Te mandei no chat, professora, que eu coloquei. Tá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu gostei, eu gostei, eu gostei, André. E aí, galerinha? Acabou, Fê? Professora, eu pensei num nome que ia me sair em inglês com português. Tá bom. Então, vamos lá, né? Acho que todo mundo acabou. Sim, professora. Eu acabei. Acabei, Pô. Sim, sim. Beleza. Pedro, você acabou? Sim, Pô. Tá bom. Qual o nome da pasta de dente que você criou, Pedro? Family Dents. Qual? Family Dents. Family Dents. Gostei. Tá bom. E qual que é o slogan, então? Pro slogan na B? É. Só pra saber. Na B. Isso. Ah, tá. É pasta de dente que consegue durar um mês com a sua família usando. Tá bom. Tá bom. Aí você tinha que escrever, né? Family Dents, a pasta, tá bom? O que é o seu nome? Põe o nome em cima, tá? Foi mal, porque eu me confio, mas vou corrigir aqui. Professora. Tá. Fala, Felipe. O nome da pasta e o slogan, Fê? Professora. Ficou um pouquinho grande. Tá bom. Não tem problema. Vamos ver como ficou. Fala pra gente, Fê. White Travels Chief. Para dentes nervosos. Para dentes o quê? Não, professor. Não ficou boa a palavra. Eu não entendi. Para dentes o quê? Para dentes trevosos, professora. Trevosos. Você é trevoso, professora? Não é bom? Não, não gostei. Por que é trevo? Para melhorar, Fê. O que você colocou, hein? O Bruno, eu coloquei assim o nome na marca. Sorriso saudável. Aí o slogan eu coloquei. Sorriso saudável. Para a sua vida ficar mais amável. Ah, gostei. Gostei. Muito bom. Eu rimou, parabéns. Muito bom. Obrigada. Muito bom. Luan, o que você colocou, meu anjo? Luan? Bom, vamos lá. Vou seguir. Natan. Natan colocou aqui, né? Um nome que eu tinha gostado. Professora, posso falar? Ah, agora deixa o Natan falar. Depois a professora vai escolher. Vamos lá. Natan, e aí? Então... Pode falar? Sim. O nome da marca é Cari Dente. E o slogan é... Cari Dente, a nova pasta que vai mudar a sua vida. Deixa seu dente mais limpo e mais protegido. Tá bom, tá bom. Tá, gostei. Vamos lá. Vai, João Braga. Professora, na marca eu coloquei de pasta de dente sorriso brilhante. Boa. E o slogan eu coloquei. Use seu... Use sorriso brilhante que o seu sorriso vai ficar assim. Tá bom. Olha que bonitinho. Tá bom, meu amor. Tá, vamos lá. Quem mais, hein? Eduardo? Edu? Eu, eu. Pro e Clint, tá bom. Gostei do nome, hein? Não, não, não. Eu mudei, Pro. Eu mudei, eu mudei. Mas tava bom. Eu adorei. A gente quer esse nome. Tá bom, mudou. É porque eu não consegui fazer nenhum slogan com esse nome. O professor, você pode me falar qual é a página, por favor? Pera um pouquinho, Luan. Pera um pouquinho. Tá bom? A página. Onde você tava, Luan? A página é 23, Luan. A atividade 8, tá bom? A sua nova, né? Fala, Du. Fica aí, Dudu. É, agora é happy toot. Ah. Mais feliz, mais feliz, mais happy, mais clean toot. Tá bom, adorei. Nossa, sim, né? É dente feliz. Aí, no final, o clean toot é pra rimar com esse toot de cima. Sim, sim. Gostei. É dente feliz. Muito bom, Du. Falou, mas você já falou? Gostei. Falou, mas você já falou? Não. Não? Vai lá, meu anjo. Pró, o nome da minha pasta, o meu creme dental é Máximos Dental. Tá bom, gostei. Eu vi que você colocou lá. Eu gostei do nome. E o slogan? O slogan é assim, Máximos Dental, sorriso branco e tiro o bravo de primeira. Bafo, bafo, hálito puro. Tá bom, boa, boa, tá. Quem mais, hein? Vamos lá. Augusto, pai Augusto. O nome da marca é Sorridentes. Tá. Eu vou aqui. Sorridentes é tão bom que une uma família feliz. Amanhã, sorridentes e limpos. Sorridentes é uma... Sorridentes já existe. Já existe. Gente, sério? É, mas é meio diferente, Augusto. Você inventa uma pasta de dente. Lá é uma... Eu esqueci o nome. Uma clínica. Uma clínica. É. Uma clínica é diferente. Uma pasta é... Sorridentes, mas foi meio copiado. Mas tá bom, né? Tá bom. Professora. Eita, tá. Oi, Luan. Você tem? Posso falar o meu? Pode. O nome da pasta de dente é brilhante. Use para ficar elegante. Olha. Tá bom. Gostei. Tá bom. Chique. Gostei. Tá vendo? Professora. Quem falta falar, hein? Eu vou te mandar outro nome pelo chat. Ai, ai, ai. Tá bom. Quem que falta falar? Ninguém mais? Meu, professora. Ai, pequena. Vai, perdão. Me perdoa. Fala, Ju. O nome da marca é Brilhante Mais. Brilhante Mais. O clínico dental perfeito para deixar suas bocas limpas e com frescor. Tá bom. Tá bom. Gostei, gostei. Viu que vocês conseguem? Eu gostei de todas. Vocês conseguem ser criativos. Cimar, fazer um bom slogan. É assim, é esse sexto ano que eu quero, hein? Tá bom. Muito bem. Acabou aqui, né? Alguém mais? Ficou faltando falar ou não? Ah, tem a última aqui pra terminar, né? Do slogan. Vamos lá fazer a última? Então, vamos. No slogan. A nove. Vira a página aí. No slogan. Animal não é brinquedo. Sente fome, frio e medo. A linguagem é criativa por causa do uso de um recurso. O nome desse recurso é o quê, hein? A rima. Opa. A luz demais. O que vocês acham? Que recurso? A rima. Eu acho que a rima. Eu acho que a rima. Eu acho que a rima. Certeza, né? E pra me, é que você vê. Você tem que ver. Tá bom. Ó, vamos conversar um pouquinho. A gente só tem aula sexta, né? Agora. Aula sexta ano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui Vamos lá Eu vou deixar pra explicar isso aqui Sexta-feira, a gente faz o exercício junto Senão vai ficar muito, muito em cima Tá bom? Eu tô fazendo uma animaçãozinha pro slogan do set Tá ficando mais bonito Ah, tá bom Tá bom Tá jóia Tá bom, meus amores Há alguma dúvida aí sobre isolamento? Não Não, tranquilo, né? Não Tá bom É... Tá bom Não vou ficar tomando mais o tempo aqui Conversando nada Que por hoje era isso mesmo, tá bom? Daí na sexta-feira a gente se vê Certinho? Vamos encerrando por aqui então, meus anjos Tá? Quem não entrou hoje foi o Marcos A Duda E... O Rian, né? Acho que sim, professora Então até sexta-feira Um ótimo dia pra vocês Fiquem com Deus Aproveitem o dia Beijo Vou encerrar, tá? Tchau, professora Tchau, meus anjos Até Tchau Tchau